Hoje, meus queridos, estamos aqui no Minecraft pra fazer um torneio de Beyblade Então se você gosta de Beyblade, comenta um aí embaixo E quem comentar bastante, a gente pode fazer vários e vários torneios aqui no Minecraft, fechou? Então, bora pro vídeo, que esse vídeo vai ser, ó, épico Beleza, gente, hoje eu estou aqui com o Fenex, Kaiô, Omega, Tucky e Billy Pra gente fazer um mega torneio de Beyblade Eu estou aqui com o meu Storm Pegasus Fenex está com L-Dragon, Billy está com... Qual é o seu nome? Valtriek Valtriek O Kai está com qual, Kai? X-Escalibus X-Escalibus E o Tucky está com L-Dragon Com o Leone É, é, Leone, exato, eu ia falar L-Dragon É Leone, exato Vamos lá, gente, é o seguinte Para que o Leone é bom, viu? Ele é dos principais Tá, gente, é o seguinte Estamos aqui com a Mega Arena aqui Ali a gente vai fazer um sorteio para ir um, é, um versus um, né Para ver quem vai para a final E aí quem chega na final e ganha, ganha o torneio bem, né E todo mundo já sabe como funciona Deixa eu ver se está certo aqui Eu versus esse, esse versus esse É, um perdedor vai lutar contra outro, viu? A gente vai ter que fazer um sistema aqui diferente É, vamos lá Eu vou primeiro, vamos ver Tá, vai lá Peraí, esse aqui sou eu mesmo Vai, tá Vai Ó Ó, que é esse? É o Tunk É o Tunk Vai, Fenex Eu Caiu Vai lá, Tunk Essa última É, não, 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 vai não, vai não, vai não Agora já foi, já fechou, ó Já foi, já foi Primeira batalha, eu e Tunk Depois Fenex e Caiô, Mega, fechou? Vamos lá Eu sou por último Coloca aqui de novo as paradinhas E vamos lá, Tunk, vai lá para o outro lado Gente, eu não sei como que funciona Como é que eu lanço o bem? É, é melhor de três Como é que eu lanço o bem? É só clicar Você só vai mirar ali no meio e vai clicar Ah, tá bom, vai Só clica uma vez Três, dois, um Vai Vai Lere Lere Ou já Vai Vai Pegasus Skill Pegasus, vai Ó meu, ó meu Vai Fica usando skill, Jair Fica usando skill Vai, Pegasus Eita, quase subiu na fã da areia Ganhei Ganhei Pegasus Pegasus Ganhou a primeira É melhor de três Tirei o seu bem Valeu sim Tirei, pronto Toma aqui o teu Já peguei o meu Já peguei o meu Vai, vamos lá Três Dois Um Lere Whip Vai Vai Foi Vai Vai Pegasus Vai Pegasus Vai Pegasus Vai Pegasus Meu Deus Vai Pegasus Vai Pegasus Tô ocupado Pegasus Vai Droga Olha, onde ele ainda tinha muita vida Um a um, um a um ainda Eu e o Eu Tá, vamos lá Três, dois, um E Lere Vai 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 Pegasus Vai Pegasus Vai Pegasus Vai 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 Ganhou, Johnny Ganhou Meu Deus Em jogo de cata eu sou melhor Não, não, não Em jogo de... Esse daí, ó Esse daí Você é melhor de três Eu perdi ou tem mais um? Já, já Perdeu Ah, não Perdi a primeira Nossa, perdi já Bora Vai Fenex e caiu Não, amiga Mano, a dele Por que a dele foi mais forte que a minha? Eu não entendi É porque quando você fica usando a habilidade Eu usei várias vezes Eu tava usando várias vezes Eu também Vai Três, dois, um Lere Whip Vai Vai, Lere Ele Draco Cadê ele? Não é esse não É o outro Ah, é, foi Vai 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 É, como é? É, escálido É, é, escálido É Vai, Lere Vai, Lere Vai, Lere Drago Vai 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 Cai Quem ganhou? Foi o Caio ou foi o Lere Eu ganhei Ah, boa 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 Dá TP aqui em mim Dá TP aqui em mim Ó, menino Essa aqui Essa aqui é a minha Vamos lá Simbora Ai, meu Deus do céu 1 a 0 1 a 0, Fenex 3, 2, 1 e vai Let it whip Uh Nossa, Fenex Meu Deus Essa não valeu Essa não valeu Essa não valeu Essa não valeu Mas vamos ver o que que dá isso aí, né Vamos ver o que que dá Ô, meu Deus Eita Ah, não vale, né Olha, tá brincando É de si aqui Essas peste Pronto, pronto Bayblade infeliz Morre, Bayblade Nossa Essa tem muita vida, hein Essa tem muita vida Então vai aqui, ó Tá, vamos lá Fenex Fenex ganhou a primeira Vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Foi Fodei Vai Skill Skill Meu Deus Meu Deus Ganhei ali, Drago Ganhei ali, Drago Ganhei Meu Deus Parabéns, Fenex Agora Agora Ah Vai Eu e o Billy Como eu perdi Vai eu e o Billy Que sobrou Fechou? Vamos lá Bora Ai, meu Deus 3, 2, 1 To let it whip Vai Eu não tenho skills Isso que eu acho chato, galera Ah, por que você não pegou Não tem? Ele não tem Ah, bem dele não tem Vai, vai Você vai ganhar, hein Vai, Rodrigo Vai, vai Eu ganhei? Meu Deus Eu perdi? Eu ganhei Mano, por que o Pegasus tá ruim assim, hein É muito ruim, Ed, olha Skill Pegasus Eu tô com a skill Pegasus aqui, gente Obrigado Isso é muito bizarro É, meu Isso tem o meu Vai 3, 2, 1 E Let it whip Vai Vai Tem que ficar clicando, Alex Vai, Rodrigo Toda hora Vai Vai Vai, Pegasus Vai, Rodrigo Mas velho O Pegasus não tá usando skill porque Nossa Tá usando Eu acho que o teu Pegasus tem pouca vida O dele ficou com pouca vida Não, mas eu acho que o meu Pegasus em si é fraco Não sei Tá, agora vai Tunc e Fenex Tunc e Fenex Ai, meu Deus do céu Mano, eu já perdi esse primeiro torneio Não sou bom em vermelho Vamos ver se escolheu a melhor na próxima Vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai Foi Vai Vai Bate nele Bate nele Vai Nossa O Ludo tá acertando ali Leone versus L.Dragon, galera Vai, vai Gente, já comenta aí embaixo Quem vai ganhar essa batalha Leone ou L.Dragon A primeira vai pra L.Dragon, galera Vamos embora 3, 2 Calma aí, né Porque eu tropei o Beyblade dele errado ali Ó, Fenex, ele tem um pack de Beyblade Ele não precisa que você trope Tem um pack Tem não, tem um não Tem não? Ah, então vamos lá 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai, L.Dragon Vai Vamos ver Gente, comenta aí embaixo quem vai ganhar L.Dragon ou Leone, velho Vai Meu Deus Nem preciso dizer, né, Johnny L.Dragon L.Dragon Caralho Ele saiu Ele saiu Tá, vamos fazer o seguinte Agora, como o Tucky tem uma derrota E duas partidas Né Vai Tucky E Ah Não Eu Não Vai Billy e Fenex Bora, Billy Vai O Billy já foi pra final já Billy e Fenex Bora Decisão pra ver quem vai pro primeiro lugar Ou segundo lugar Fechou? Fechou Vai 3, 2, 1 E Let it whip Vai 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 Vem, Votriek Vai Vem, Votriek Convi você Uuuuh Meu Deus Como vocês acreditam mais aqui nessa batalha Mano, L.Dragon Mano, L.Dragon Tá hiper Oxe, você me matou A sua B te matou? Aham Como isso é possível? Vai Esse aqui desencheu W Acho que a internet dele caiu Acho que a internet dele caiu Vai, vai Primeira foi pro Fedex Vai lá pro outro lado Vamos lá 3, 2, 1 Let it whip Vai A minha não foi Ei Peraí, mas não atacou Fica tranquilo Vai 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 Ah, olha isso Vai Como Votriek Vai Vai Não Fenex Em primeiro lugar Billy Em segundo Como o Tucky não tá aqui Ele é seu terceiro Né Então Vai ser eu e o Kai Pra ver quem vai ser o terceiro lugar Fechou? Concordam? Concordo Então vamos lá Vamos lá Não Não Eu concordo Vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai, vai Vai Pegasus Vai, Pegasus Pelo menos uma vez Pegasus Eu acredito Eu confio Vai Pegasus Não Vai, vai, vai Droga Pegasus Vai Vai lá Fé Tira meu Pegasus Dali Por favor Meu Deus Aí perde Ele vai me matar Ai, não me matou Não me matou Toma aqui, ó Joggi Ah, já tem Tenho, vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Ah, duplicou Duplicou Meu Deus, jogou mais de ruim Nossa Tira lá Não duplicou não Fez o múltiplos clãs das sombras Aqui, ó É a habilidade dele É a habilidade dele Aham Mas ele é muito zica Se sair se faísca Nossa, se sair se faísca Se é zica Calma lá, de olhar É Minecraft É, Minecraft Calma Vai 3 Deu Do coisa Vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai, vai Pegasus Nossa, Pegasus Cubou agora Vai Meu Deus Não, ele foi cubado Cubou da parede Meu Deus Eu não sei, eu não sei mais O que tá acontecendo Ferrou, ferrou Caiu, ômega Miserável Vai lá, Flex Tira lá É É, Johnny Negócio aí Tá feio pra tu, hein Vou fazer gente clique Essa merda É, tá tensa 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai Gente clique Vai 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 Foi Ah não, não, não Eu tô clicando mais rápido que eu posso Ganhei Mano Ele virou Fiquei em terceiro lugar Muito obrigado Ele virou, velho Muito obrigado Agora assim, ó Só pra gente finalizar Vamos no nosso quarto de avesso Só pra ver quem fica vivo por hoje Eu vou ganhar Vamos lá Dá bem dele Dá bem dele É mesmo Vai 3, 2, 1 Let it whip Vai Vai Ah Alguém jogou 2, hein Alguém jogou 2 Não tem problema Não tem problema Vai, ele drago Pegasus, cuidado Vai, meu tri Já foi Já foi Já foi Não, pega, sus Já foi Só ficou o filho do Fenex Mano, a gente, vocês tem mais vídeo, eu acho Gente, falar pra vocês Ah Ah, ganhei Billy ganhou Billy ganhou Pilantra Mas gente, é o seguinte Esse vídeo de Beyblade vai ficar por aqui Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like, se inscreve E comenta em voz se vocês querem mais campeonatos Porque eu posso chamar mais pessoas Fechou? Mas é isso Um beijão Um abração E um falozão Tchau Tchau